Esse é o terreno escolhido para a gravação do clipe do Versus Venenoso, é o terreno baldio, região oeste de Belo Horizonte. Nós vamos trabalhar nesse movimento aqui, quando a galera chegar vai ser muito foda. Por enquanto está só eu e o Nino aqui. O pessoal do Soul acabou de ser filmado, a captura foi muito legal, a gente usou aqui o trilho para poder fazer a captura. E agora o Pedrão foi lá filmar os grafiteiros, vai dar uma chegada lá. A galera terminando o grafite aqui. A galera está dando uma descansada, uma hora da tarde, o sol está rachando, o sol está foda. Esse é o Adelson, ele está dando a moral para a gente aqui no som, está colocando o som de fundo para a gente poder gravar. Gente boa para caralho galera, é bom demais. Sem ele eu acho que a gente nem conseguiu fazer isso aqui. Vamos aqui, vamos aqui. Juntos e misturados, juntos e misturados. É isso aí. Muito bom. Essa é a música. A música é a música. A música é a música. A música é a música. Olha a música. Essa é a música. É isso aí. Total. E aí, Pedrão? Vou fazer um cocadão no posto dele e vou fazer um paulo de peixe. Tá bom? Pega lá, Pedrão. Nossa maquiadora. Uma delas. Esse vídeo já foi embora, eu acho que eu não capturei mais uma delas. Galera, cuidando da moral. E aí galera, o que vocês estão achando? Estão ficando doidos? Não, eu vou ficar se achando depois. Eu também acho. Nunca teve tanta mulher perto na vida. Mulher na diferença, né? Mexe com o ego do homem. Começaram uns charges do caralho aqui, velho. Magnífico esses charges. A galera fazendo extensão aqui agora. A situação de pessoas estava só aumentando. Poder ver se a gente faz o resultado final do caralho. Seu Rafael brincando na batera. Seu Rafael brincando na batera. E aí? Pena pelo clipe? Sim. Com certeza né, velho. Quem vai cair de skate aí? É mesmo? É. Dormir com... Sô meio toço. É. 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 Eu vou me dar Eu vou me dar Eu vou me dar Eu vou me dar